Música Ora cá estamos no nosso programa de amanhã É um prazer imenso estar-se consigo Todas as manhãs nós trazemos até si mais uma nova manhã E hoje não é exceção Hoje é mesmo quarta-feira Estamos a meio da semana 22 graus de máxima 10 de mínima O céu limpo, o sol a brilhar Temperaturas bem agradáveis para o dia de hoje O que é ótimo E temos assim a primavera De certa forma com temperaturas ainda frias No que diz respeito às mínimas Que continuam lá por baixo Nos 8, 9, 10 graus Mas pronto Temos um dia de céu azul E pelo menos durante o dia Vamos ter algum calor A temperatura a subir até aos 22 graus E vai ser assim durante os próximos dias Daqui a pouco vamos olhar lá para fora Vamos ter a oportunidade de dar um saltinho Até às diversas praias Que habitualmente vamos visitando E desde já podemos começar pela praia de Vila do Conde Ora está Imagens em direto de Vila do Conde A praia de Vila do Conde Estamos a ver então em direto nesta manhã Podemos também passar para a póvoa de Varzim Nesta altura com 6 minutos depois das 9 da manhã Nós cá estamos Imagens então em direto da praia da póvoa Com o mar lá ao fundo Uma imagem fantástica Ali a igreja da Lapa O casario aqui da zona sul da cidade O mar azul Enfim O céu muito azul também O mesmo acontece por exemplo Em Esposente Ora cá está a praia de Esposente Também com muito sol Este passadiço que habitualmente é visitado Por muita gente também São imagens então em direto de Esposente Entretanto nós vamos continuar Aqui nesta nossa nova manhã Lembrando as farmácias de serviço Para o dia de hoje É uma informação sempre útil No início de cada manhã E então na póvoa de Varzim A farmácia Portas do Parque Em Vila do Conde Hoje de serviço A farmácia central Agora vamos ver a previsão oficial do tempo Para o dia de hoje Segundo o Instituto Português de Mar E da atmosfera O que é 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 o que 23ºC, 22ºC no Porto, 23ºC em Viana do Castelo e também em Braga. Quanto às mínimas, entre os 9, aliás, os 8ºC de Braga, 9ºC de Viana e 12ºC da cidade do Porto. Portanto, um dia de céu azul, sol a brilhar, ou pelo menos o céu pouco nublado, se não estiver limpo estará pouco nublado, uma nuvem aqui, outra acolá, mas um dia de muito sol pela frente para esta quarta-feira, o dia de meio da semana, 5ºC de Abril. Também nunca é de mais lembrar as plataformas em que nos pode acompanhar-se na Norte Litoral TV, desde já, aqui, a meu canal, verdade, cá está, pode clicar no botão verde, se tem a meu em casa, clicar no botão verde, marcar 18, 25, 15 e fazer ok, começa a ver a Nova Manhã. Temos também a SAP Vídeos, onde estamos nesta altura em direto, temos ainda o Youtube, temos o nosso canal Youtube, Norte Litoral TV, tem lá todos os programas e também duas páginas no Facebook, a página Norte Litoral TV e também a página Nova Manhã, fica a saber tudo sobre, então, os nossos programas, é só visitar-nos e nós temos todo o prazer em estar na sua companhia e levar até si todas as curiosidades e todas as notícias que vamos publicando também nos sites da Norte Litoral e também da Nova Manhã. Entretanto, nesta altura, estamos com 10 minutos depois da Nova e preparadíssima para mais um serviço de notícias, temos então Angélica Santos que nos vai trazer toda a informação nesta manhã. Cá estão as notícias, em destaque na Norte Litoral TV, os 43 anos do 25 de Abril vão ser comemorados em festa na Póvoa de Varzim. O passeio cicloturístico é já uma das tradições do Dia da Liberdade. Os participantes vão concentrar-se às 10h30 da manhã na Praça do Almada para percorrerem a cidade em alegre convívio. O concerto da banda musical da Póvoa de Varzim às 11h também na Praça do Almada vai encerrar amanhã em festa. A partir das 13h30 decorrerá no Pavilhão Municipal o torneio aberto de ténis de mesa. Toda a comunidade de Póvoa era está convidada a celebrar 25 de Abril os eventos que são de participação gratuita. Aí está mais uma edição da Praça do Chocolate. A partir desta quinta-feira e até domingo, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim vai realizar mais uma edição da Praça do Chocolate com inúmeras sugestões para tornar esta quadra Pascal Mais Doce. Além da compra de muitas iguarias, a Praça do Chocolate oferece uma animação diária com música, animadores de rua, atividades para crianças e show cooking temáticos. É já no próximo fim de semana que se realiza a Taça da Póvoa em Paintball. Este acontecimento desportivo vai reverter inteiramente a favor do Mapadi. A instituição, que está a comemorar os seus 40 anos, vai receber todas as verbas conseguidas com esta Taça da Póvoa. Pelo desporto, em Vila de Conde vai ser inaugurado o primeiro parque desportivo com relva sintética do concelho. Vai ser no próximo sábado, dia 8, pelas 15 horas, que o relvado sintético do Parque de Jogos Municipal de Tuguinha vai ser inaugurado. Este é o primeiro equipamento a ser intervencionado no âmbito do Plano de Desenvolvimento Esportivo Conselhio. O ato inaugural será presídito pela Presidente da Câmara Municipal, Elisa Ferraz, e pelo Presidente da União de Freguesias de Tuguinha e Tuguinhó, Elidio Gomes. Já sabe toda a informação, a atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na MEO Interativa, na posição 18, 25, 15, na internet ou na MEO, estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. Muito obrigado, Angélica Santos, pelas notícias nesta manhã. Marcamos o encontro para amanhã. Entretanto, imagens em direto do lado de fora, Vila do Conde, praia de Vila do Conde, então com o céu muito azul, o sol a brilhar intensamente nesta manhã, vamos também até à Póvoa de Varzim. Ora, aí está também o sol a brilhar, um carro a estacionar, o céu muito azul nesta manhã, então também aqui exatamente na cidade da Póvoa de Varzim. Entretanto, podemos também olhar para um outro local, nomeadamente para Esposende, vamos visitar agora Esposende, lá está, a praia também de Esposende com o céu muito azul, o sol a brilhar, um barquinho ali a passar, é um barquinho? Não, é uma onda, é uma onda mais longínqua, que ali se encontra lá por cima, é uma zona não de rebentação, mas com formação ali atrás também, parecia um barquinho, mas não, é mesmo uma onda que se estava a formar, e então já lá vai embora. E é isso mesmo, nós cá estamos, já sabe que nos pode acompanhar em direto pela MEO, em sua casa, calmamente, no seu sofá, nesta nossa nova manhã, ou então enquanto toma o seu pequeno almoço, no seu café, também cá estamos em direto para todo o mundo, através da Norte Litoral TV, através da internet, através do seu tablet, através do seu telemóvel, nós podemos calmamente e facilmente chegar a sua casa, e é um prazer naturalmente estar então na sua companhia. A altura agora para também vos falarmos das primeiras páginas dos jornais, é isso que vai acontecer, vamos olhar as primeiras páginas da nossa habitual revista de imprensa. E começamos a revista de imprensa pelo Correio da Manhã, 5 mortos e 3 desaparecidos na grande tragédia da explosão em Paioldo, fábrica de pirotecnia, foi em Lamego, é o grande título nesta primeira página, tragédia em Lamego, também a fazer a primeira página do Jornal de Notícias, vamos então olhar também esta primeira página, maior parte das vítimas é da família, Egas Sequeira, proprietária da firma. Depois temos ainda também ali o destaque para os conquistadores, o Guimarães, que apesar de ter perdido em Chaves por 3-1, passa para a final do Jamores. Entretanto, vamos também olhar a primeira página do Jornal Público. Ora cá está, a primeira página do Público, com o destaque então para Marcelo Rebelo de Souza, que pressiona o Governo a dar um teto a todos os sem abrigo. Depois temos também a caixa forte do Carregado, Portugal exportou 96 milhões de notas de 50 euros, a reportagem também nas páginas do Jornal Público. Ali ao cantinho, o destaque para a explosão em Lamego, que provoca tragédia inqualificável. Lá em cima, destaque também para o futebol, ali ao lado do logotipo, ou logótipo, como preferir, do Jornal Público. Vamos olhar a primeira página do Jornal, a bola. Vamos agora olhar os jornais desportivos, e a bola feita com o Benfica, Benfica com caras novas em busca da final, com número simbólico, o outro 36. As águias pedem sumaríssimo a Luís Gonçalves, diretor-geral do Fóculo Porto também, e Rubén Amorim diz adeus aos relevados na sua despedida. Vamos também olhar mais um jornal desportivo, desta vez vamos até ao Record, com Jesus de Mão Estendida, é isso que vamos ver. Ora aí está, Jesus pronto a fazer as passos com o Rui Vitória, tenho uma certeza que amanhã serei amigo dele. E o Rui Vitória diz, quando chegar o derby, havemos de ver. Pois é, é o grande destaque então nesta primeira página, e mais uma curiosidade para ver o que vai acontecer então entre o Rui Vitória e Jorge Jesus, no que diz respeito então é esse cumprimento ou não entre os dois treinadores durante o clássico que se avizinha também. Por último vamos olhar a primeira página do jornal, o jogo, e ela vai surgir, ora aí está o jogo, a primeira página com Filipe, que será 100% o Dragão, o Fóculo Porto vai acionar a cláusula que permite comprar os 25% do jogador do Corinthians. Entretanto, lá em cima Douglas resgata o Jamor, na derrota do Guimarães por 3 a 1 em Chaves, mas o golo marcado fora, exatamente por Douglas, coloca os conquistadores, os vimaraneses, na final da Taça de Portugal. E é isso mesmo, assim olhamos as primeiras páginas dos jornais, nesta nossa revista de imprensa, já sabe que cá estamos, de segunda a sexta, para lhe fazer a melhor companhia, sempre na Norte Litoral TV. Vamos também olhar os acontecimentos que foram marcando a história, não sem antes lembrar, então, os acontecimentos, os acontecimentos não, as farmácias de serviço para hoje, farmácia Portas do Parque, na Póvoa de Varzim, farmácia Vila do Conde, é central que está de serviço hoje. Lembrar, então, alguns dos acontecimentos que foram marcando a história, neste dia, o dia 5 de Abril, e então foi em 1908 que nascia a atriz de cinema, Beth Davis, exatamente, Beth Davis, a nascer neste dia, então, em 1908. Em 1916 nascia o ator norte-americano Gregory Peck. Em 1955, o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, renunciava ao cargo devido a problemas de saúde e assim deixava, então, o governo do Reino Unido. Já em 1976 acontecia a primeira repressão do governo chinês na praça de Tiananmen. Em 2008 morria o ator norte-americano Charlton Heston e, em 2014, morria o ator brasileiro José Wilkerson. Ele ficou conhecido, muito conhecido aqui em Portugal, para já, através logo da primeira novela que por cá passou, Gabriela Cravo e Canela. Ele era o doutor mundinho, mas, anos mais tarde, José Wilkerson foi o Rock Santai. E essa novela marcou toda a gente que, nos anos 90, acompanhou, então, as aventuras de Rock Santai. Daqui a pouco vamos dar os parabéns a quem hoje faz anos para já. Já sabe que nós também gostamos de viajar até uma cidade da Europa e hoje não vai ser diferente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha cá estamos então para viajarmos até Madrid Vamos à Gran Via de Madrid Imagens em direto com o sol ali a passar por cima daqueles prédios Imagens em direto numa cidade engarrafadíssima aqui na Gran Via Nesta altura 10 horas e 21 minutos em Madrid Portanto é mais uma hora do que aqui em Portugal Mas muito trânsito naquele sentido ascendente Do outro lado já o trânsito faz-se mais normalmente Mas a subir realmente esta avenida o trânsito completamente engarrafado Como facilmente podem ver agora vai começar a andar calmamente Mas muito trânsito nesta manhã então em Madrid A cidade que nós quisermos visitar Isto em contraste com a zona da póvoa que habitualmente visitamos Aqui esta zona sul, esta rua praticamente sem trânsito Nesta altura também imagens então em direto Nesta manhã de quarta-feira É o dia 5 de Abril Vamos agora também saber quem é que hoje faz anos Vamos dar os parabéns a quem hoje está ligado ao Facebook do Norte do Litoral TV E está a comemorar o seu aniversário Para já vamos começar por dar os parabéns A gente famosa que hoje faz anos Então o ator norte-americano Michael Moriarty De lei e ordem faz 76 anos Também a cantora sueca Anjeta Falskog A loirinha dos ABBA Anjeta Falskog faz hoje 67 anos E ainda a cantora norte-americana Paola Cole Que completa 49 anos Mas temos gente ligada ao Facebook do Norte do Litoral TV também a fazer anos Desde já a Vânia Ribeiro Parabéns A Susana Duarte A Maria Isabel Roseta Também a Karina Quintas Costa Ainda de parabéns A Anabela Marques O João Lelo O José Leite A Graça Diniz A Adelina Guedes Também parabéns para o Pedro Torrão Para a Maria Alcinda E para a Elisabeth Santos Para todos os votos muitos parabéns Muitos e longos anos de vida Se você faz anos hoje e não ouviu aqui o seu nome Aceite-se já O nosso grande abraço e votos Muitos parabéns Muitos e longos anos de vida Nesta manhã Praticamente no final Esta nossa edição da nova manhã Vamos olhar uma vez mais lá para fora Para vermos imagens em direto de Vila do Conde O mar do Vila do Conde O céu azul do Vila do Conde Mas de certa forma calmo nesta manhã As ondas podem atingir o metro e meio a dois metros Também imagens calmas da cidade da Póvoa de Varzim Ora aí está, ali com uma pessoa a seguir na rua Cá em baixo, podem ver Agora vem um automóvel também Lá ao fundo o mar bem, 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 bem azul Também bem visível nesta manhã E depois de Vila do Conde Depois da Póvoa de Varzim Vamos ainda tentar dar um saltinho Até Esposente É mais uma das praias que nós aqui habitualmente visitamos Para ter imagens exatamente de Esposente E é isso que vai acontecer já a seguir E agora sim, elas aí estão, vão surgir no seu ecrã Já está, as imagens em direto de Esposente Sempre assim, em cada nova manhã Nós cá estamos para o acompanhar É um prazer imenso estar na sua companhia E vamos marcar encontro para amanhã Para já lembrar as farmácias de serviço para o dia de hoje Póvoa de Varzim A farmácia Portas do Parque Vila do Conde A farmácia central Temperaturas máximas 22 graus de máxima 10 de mínima Céu azul Sol a brilhar Ondulação com cerca de 2 metros 2 metros e meio de altura Tenha a continuação de uma ótima quarta-feira E assim, sempre se possível Na companhia da Norte Litoral TV E assim, sempre se possível 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 E aí, sempre se possível